Tu e eu somos, eu e tu, quando juntos, somos só, gente sem ter voz, mas que lutação... Aqui, vocês têm que ir lá fora ver os barcos, a sério, há com cada um. Ah, nós vimos, nós quando entrávamos reclamámos. E a Bia, onde é que está? Ah, está lá fora com a minha mãe e com o Rodrigo, ninguém a tira de lá, ela está o dedo com aquilo, obrigada. Olha, e o David, já se foi embora lá para o café? Já, foi agora, apanhou um táxi. Tu disseres que não insistias. Fogo da vida, isto é sem intenção nenhuma, você está só a convidar um amigo para ir beber um copo. Pois, mas não vai dar, está bem? Eu não quero sair sozinho contigo. As pessoas podem comentar. Mas podem comentar o quê? Qual é o mal de dois amigos irem beber um copo? David, ninguém sabe que sou gay, eu não ando para aí com um papel na testa a dizer isso. Ah, mas mesmo assim, não vai dar. E não me convides mais para essas cenas, ok? Boa noite. Boa noite. Então, como é que foi o resto do casamento? Foi muito agradável, mas eu já tinha muitas saudades tuas. Ah, mas a música estava gira? Como é que era o bolo? Alguém se me está contigo, tem que saber tudo. Estava tudo muito giro, estava. Mas o nosso casamento ainda vai ser mais giro, eu já tive imensas ideias. Ah, não? Sabes o que eu acho? Deixas arranjar uma namorada e esquecer a Susana. O namorado dela não deve gostar nada disso. Mas estás-te a passar, ok? Não queres saber da Susana para nada. E não te ponhas com essas cenas ao pé do pessoal que eu não quero confusões com o David. Estás a ouvir? Ah, ok, ok. Mas vai lá se te animas, meu. Faz um chato do caraço, mas ninguém te atura. Olha, já tu, desde que estás apaixonado, tornaste-te muito mais suportável. Diz-me uma piada tu. Já posso seguir esta a falta dos teus amigos para te animar ou não? Um bocado. Mas depois passou por lá o Xavier, ficámos um bocado na conversa. Olha, passou-se bem. Vês? Como afinal o Xavier até é fixe. Vá lá, ficaram amigos. Nós não somos bem amigos. Somos conhecidos. Estás muito exigente tu, não é? É. Ele pôs na cabeça que o Xavier está interessado em mim. Mas se é tudo coitas da tua cabecinha, meu mãe. Tudo. O André já veio com as tretas dele para cima de mim. O pai já me veio chatear duas ou três vezes. Agora tu também. Sim, o pai falou-me de um problema com uma miúda. Outra vez a história da miúda? Eu já disse que não tenho miúda nenhuma. Filho, pronto, está bem. Não te enerves. Eu só estou preocupada contigo, porque... Eu sei, eu vejo que tu andas apoquentado com alguma coisa e tu não consegues falar com ninguém. Não, mãe, não te preocupes. Não vale a pena. São coisas minhas. Eu prometo que vou resolver este assunto uma vez por todas. Pronto, eu não te digo mais nada. Tu sabes cuidar da tua vida. Quando precisares de mim, sabes que eu estou aqui para te apoiar. Eu só quero que me deixem em paz. Será a pedir muito? Filho. Estou a ficar seriamente preocupada contigo? Se nós andamos acima de ti é porque queremos o teu bem, porque queremos o Xavier de volta ou o Xavier antigo. Agora, se realmente tu tens um problema grave e não o consegues resolver, aceita a ajuda de quem te ama. Fugia das correntes e das sombras Sem rumo aparente Parado no abismo da vestidão da terra Parado no abismo da terra. Parado no abismo da terra. Parado no abismo da terra.